As evidências estão aumentando e são mais convincentes que nunca. Pessoas de todas as idades que estão de um modo geral inativas fisicamente podem melhorar sua saúde e bem-estar ao praticar atividade física moderada regularmente. A atividade física não precisa ser extenuante para ser benéfica. E pessoas de todas as idades obtêm benefícios ao participarem regularmente de atividades físicas moderadas. A gente vai chegando à terceira idade e eu acho que o preparo físico é fundamental. Atentos a essa grande procura por uma melhor qualidade de vida, o número de academias vem aumentando consideravelmente na cidade de Parnaíba. Inaugurado no início deste ano para oferecer atividade aos seus funcionários e comunidade, o Clube do Trabalhador também está oferecendo mais esta opção de atividade física, com uma academia equipada de forma a se praticar qualquer tipo de atividade física. E o tipo de exercício com maior procura, principalmente pelos jovens, é o jump, onde a aula é feita sobre um mini trampolim e conquistou as academias. O jump é um excelente exercício cardiorrespiratório, trabalha toda a parte do corpo da pessoa e também tem uma grande vantagem. Ele treina o equilíbrio e os benefícios dele seriam o que? Trabalhar cardiorrespiratório, trabalhar a resistência também e o condicionamento físico. Os saltos constantes também fortalecem os tecidos ósseos e a musculatura das pernas, sem nenhum tipo de impacto. Portanto, o jump pode ser feito por pessoas de todas as idades e em qualquer nível de condicionamento físico. Eu acho uma ginástica muito interessante, que trabalha todos os músculos, dá um bom preparo físico para a gente, resistência e várias outras coisas. E lembre-se, independente do exercício que você pretenda iniciar, claro, supervisionado por um profissional de educação física, a atividade física, ajuda a controlar o peso corporal, contribui para ossos, articulação e músculos sadios, reduz o índice de queda em idosos e diminui os sintomas de ansiedade e depressão.